Silêncio, silêncio. Pra me fazer sentir, pra me banhar de vento, pra eu deixar escapar do que sobra aqui dentro. Pra me acordar do canal, pra me levar pra casa. E todo dia, eu nasço, eu cresço, eu adoeço. Eu morro um pouco mais, pra me trazer pra vida. Eu preciso desligar, fazer parar a dor. Ir na janela e ver, e me inundar de cor. O sol vai me invadir, vai me limpar por dentro. Pra eu nunca mais viver, um sódio a cinzento. Pra me acordar do canal, pra me levar pra casa. E todo dia, eu nasço, eu cresço, eu adoeço. Eu morro um pouco mais, pra me trazer pra vida. Podem desligar, assinem os papéis. Eu estou me dando volta pra viver. E junto de você, não há nada que possa nos vencer. Quando acordar do canal, eu vou pra tua casa. Te ver, e todo dia, vai ser pra sempre um recomeço. Eu me deixei pra trás, pra nascer na sua vida. Eu me deixei pra trás, pra nascer na sua vida. Pra me acordar do canal. Pra me acordar do canal. E todo dia, vai ser pra sempre um recomeço. Eu me deixei pra trás, pra nascer na sua vida. Pra me acordar do canal. 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 Pra me acordar do canal.